Seguindo com o tema de estrelinha, eu vou mostrar pra vocês a montagem de uma estrelinha 3D. Fiz os cortes nas duas estrelas, passei cola aqui na parte do corte, pra que a outra estrela não caia. Fiz a mesma coisa do outro lado. E está pronto. Agora eu vou passar o nylon. Vou colocar a cola quente pra colar o nylon na estrela. Coloco a próxima estrela. Dei espaço de mais ou menos a minha mão aberta. E eu pendurei as estrelas. Eu vou deixar pra vocês o arquivo pra vocês fazerem um download. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí